Música 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 Estamos aqui mais um dia da nossa série Rumo 700 dias do State of the K2 Bom Gameplay passada Chegou na base aqui e vamos ver o que tem pra hoje Aqui Vou pegar uma Colum aqui Começar a missão Vamos Ele tem que dar um grau também Beleza Ele já tá todo upado Tá, ótimo, então já carrega 9 ou 10 Dependendo de onde você esteja Aqui ó, ele tá com Ó, 7 Sobeu pra 9 aí ó Bacana, 9, 9 Tem gente pedindo ali a amostra da peste Já meteção 3 Aqui ok, aqui ok Quem que tá pedindo Passa o toque de Vinil, deixado pra trás Amostra da peste Aqui tudo aqui perto Deixado pra trás eu vou aqui nesse aqui Depois eu vou nos outros Vamos Isso vai Toca ali o barulho aí mesmo Bom que não dá pra ver nem o que você tem no porta-mala aqui ó Pega a cara, onde abri o porta-mala Ah, falta um aqui É agora que você não quer É agora que você não quer FIER IN THE HALL FIER IN THE HALL FIER IN THE HALL Eu não posso manter isso Ah tá isso aqui, esse posto avançado aqui que já me dá uma segurançazinha a mais E aí, tá inchado Ah tá, o disco de vinil Vamos aqui, já vamos pegar isso aqui logo Lutear Nada Nada Descarregar aqui logo Faltando ainda Cadê, 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 cadê , cadê, cadê em cima? Tá lá em cima Aí você chega lá, nada. Essa, não. Menos mal. Pegar aqui logo com o stand núcleo e aproveitar e já faz a festa. Onde é que é o cara? Ali. Aqui, esse aqui tá pedindo. A amostra. E esse aqui é o espinguço. Ah, não. Tá certo. Bora. Deixa eu guardar isso aqui logo. Pra ficar mais leve. Vamos lá deixar o cara na casa dele. Olha, os caras estão vindo aí da trás. Pronto. Chegou. Pega lá no carro. Ah, novidade. O espinguço chega lá e já tá todo cheio de bichos também. Hã, selvagem, enxado ali. Filha de Hernán, tudo isso. Vem aqui. Deixa eu ver. Onde é que esses caras estão aqui? Ah, cara, eu vou evitar atleto. Isso é prático. Tá, vamos lá, cachaceiro, onde é que é? Ali. Beleza, mas vamos passar aqui o primeiro. Vamos lá. Desce aqui na casinha, entrega as três amostras. E vai lá deixar o pé inchado. Otimizando aqui. Pé inchado aqui. E aí, o que é que ficou? Cadê a mulher aqui? Liddy, não. Não é Liddy, não. Roku. Não, não é você não, Roku. Pronto. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa pra comprar aqui, Nick. Ah, nada interessante. Bora lá deixar o cara logo. Vamos lá. A levar o Roku. A vida moderna de Roku. Não sei se vocês lembram, eu tinha um desenho passado na Nickelodeon antes. Que era um... 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 Um bichinho, como era o nome dele, rapaz? Um Wallaby. Que é tipo um mini canguruzinho. Aí, ó. O que é que eles têm? Ó, a cachaça mesmo. Não, então beleza. Entra aqui. Aí, pronto. Tem que falar. Jin. Pronto. Fala com ele. Me avise. Quando o Guaró estiver pronto. Porque você é um Pé inchado. Espalhando a palavra. Esse é bom. Até que enfim uma reviravolta que presta. Por que é essa aqui? É isso aí. O que é? O que é? Vamos ver se dá pra chegar lá com... Com esse bloqueador ainda. Não adianta nem buzinar aqui porque os bichos... O carro fica... Meio que invisível quando você tá usando o bloqueador. Eu não quero saber o que faz o bloqueador tão ruim. Eles vão lá também, né? Enquanto eles vão lá... Você já tá ocupado aqui. Agacha. Abre. Entra. Fecha. Bora aqui. Deve estar aqui nesse quartinho. Contou. Carrega. Pancada. Tchau. Tchau. Menos um. Vamos nessa aqui. Que já se agitou aqui também. Tchau. Tchau. Beleza. Pegou o lado errado. Atravessa a ponte aqui e pega a esquerda. Aqui é o cache. Vamos dar uma voltinha aqui. Vai dar 5.30. Ah, tá acabando o combustível já. Posto! Fiquei na caixa! Fiquei na caixa! Eu vou ver um pouco. Obrigado! Vamos lá para a base novinha do cara. Mas antes de ir para a base novinha, vamos recarregar aqui também, né? Abastecê o carro. A gente não chega nem na base velha. Imagina a novinha. Onde é que é a novinha? Já está aqui, não pode passar aqui também, né? Caminho, 616 dias. Está indo, estamos indo, estamos indo. Aqui... Ela está lá na colher cone. Bateu, carregou. Não deu. Acho que a posição ali não deu pronto. Agora nós vamos lá. Mas tem aqui por perto ainda, que assim deve ter, ó. Vou passar aqui mais ou menos devagar, que vai abrir alguma coisa bem aqui, ó. Aí, ó. Uma outra aqui. Acho que na enfermaria ali, não. Agacha. Abre. Sapeca essa aqui. Fica aqui no quartinho esquerdo, geralmente. Aí, ó. Jogou, carregou. Não deu. Pronto, tchau. 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 agora nós vamos lá então bora vai encendo o guia aqui também né não vai cadê a base novinha e cadê a atividade sobrevivente não minha filha está muito longe aqui depois eu passo lá fazer um de cada vez dar alguns materiais para o grupo dele vamos ver se é material geralmente nem é as vezes é remédio se for a gente abre a missão e vai lá no sobrevivente sobrevivente a mente fica por aí mesmo a pior hipótese passa lá na base pega o material se for o caso se não segue o jogo e aí e aí e aí e aí vem os caras direita não esvaziar o nosso lar fale com o Garrett não é o Garrett queria mudar para um lugar longe daqui aí olha sempre material não incrível espero que você conheça o que você está fazendo e aí isso é disparo ali do lado da base vai lá base não do posto avançado a gente vai lá aproveita já já a mulher vai com a gente não apareceu ali a losango branquinha ali então é só ir lá e desocupar geralmente é uma infestação tipo tipo 4 molotov aí então outra ali do lado da da do posto avançado e está com a armadilha então fica menos ruim de enfrentar isso aí qualquer coisa você corre para aquela área lá e tá salvo e aí eu posso até adiantando meu lado ele pegando as coisas do núcleo ali posso até adiantando meu lado ele pegando as coisas do núcleo ali e e aqui aqui nada não 1 1 1 ele é meio de um bris pegar um gás aqui fazer mais rápido só fazer um negócio aqui antes aqui tem uns tempos que dá pra lutear tá bacana se esses caras... ah eu perdi os lute ah aqui ó não tem nada não vixi, já que tá viva essa ai ali ele realmente tem kit de reparo de veículo, tem coisa bacana arrumar aqui logo repara... aqui toquei... repara... aqui toquei... aqui vamos pegar aqui também... aqui vamos lá... aqui vamos lá... o cara tá ali né então tá na infestação, infestação vou chegar na moita chegando a moita ali na calada chegando a moita ali na calada vai ter que acabar com zumbis né ó tem um bem aqui ainda ó... por isso que... aí pronto... martines... que bom que achar que... acabar com a infestação... bora minha filha... molotov... um remédinho... e... falta um... pode ser alguma coisa aqui de fora... aí ó... peça... onde é que a infestação que esses caras quer ir... aqui... bora lá... deixa eu... ajeitar aqui... vamos lá... vamos lá... vamos lá... mesmo esquema... chegou, jogou ali o... o... o molotov ali... você acha que podemos fumigar? óh... que legal... tem um joguinho... o... 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 I cannot keep this up. You guys mind sending a sniper to cover me out here? Well, that's better work though. What are you? Bye, bad guy. I need you to have this. Bye. I can't carry that much. I can't carry that much. No room for that. There's no space for anything else. Where are the guys I killed here? I can't carry that much. So much for those. Pronto. Onde é que outra infestação? Um ali. Bora lá. I can't carry that much. So I'm going to put my wallet here. I'm going to put my wallet here. I'm going to put my wallet here. Okay. I did what I could. You're on your own. Beleza. You're on your own. You're on your own. You're on your own. You're on your own. The base is nice, but it's the people that really make the place. I'm going to get rid of these things. I'm going to get here. Vamos lá, acho que são três que eles ficam com isso aí, bota mais um aqui e carrega o outro nas costas, show. No próximo ele à esquerda a gente sobe e eu vou de moita também de novo. Ah, você é cagão, soa, soa, te parece. Necessidade de risco desnecessário. Viu? 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 Não produzo. Isso aqui dá 50 peças. Isso aqui que é circuito que é ótimo. Aí, ó. Aí, ó. Onde é que é a outra? Aqui. Aí, ó. Ó, explodiu ali dentro comigo. Joga que ele vai todo um bobinado ó. Viu? Se brincar até o selvagem foi. Ah, o cabeça. Ah, a nossa granada é independente? Agora eu pego. É combustível. Tá bom. Tá bom, manter vivo. Stay alive. Nada. Nas costas. Manchada ai. Covarde. Como sempre. Como sempre só na moita. Vale Franklin. Vamos lá. Olha o tamanho dessa horda. Dá vontade de peitar, cara? Take the headshot. Almost. Mas eu tenho um barulho de dois. Não. Só um. Só um. Bonsito. Bora lá. Outro selvagem. É, meu amigo, você vai ficar pra próxima. Eu perdi meu tempo com você hoje não. Não hoje. Uma horda boa de jogar aí um molotovzinho, ó. Apesar de estar só com um mesmo, mas... Tranquilo. Tranquilo. Chegamos. Bom, chegamos aqui em casa. Não tá infectado total, então... Aqui, ó. Bom, hoje nós vamos ficando por aqui. Quem gostou, curte, comenta, compartilha. Manda pros amigos, pros seus inimigos. Se você tiver, se não tiver, você faz também. Pra você não passar raiva sozinho. Segue o nosso canal. Zé, se morar pra gente. Os canais parceiros aí, cujo link tá na descrição. Um forte complexo a todos. E ele diz... Tchau, criatório. E ele diz... Que que tácepемся? Tchau, det engineering tá na Hill. Deixa eu dar pra você. Tchau. Obrigado.